Música Traz o teu passaporte veja que o mundo eu te quero Fazer a todo canto do mundo o que você sempre sonhou Esquece esse teu miúdo que só te chamo de boa Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer madame Eu vou te fazer madame Dizem que no jogo do amor vale tudo, tudo Em vez de conduzir vou te dar motorista, motorista As consultas da tua mãe é na Níbia ou Europa É só você me aceita, tua vida eu vou mudar Esses miúdos, sou temboa de poemas Dinheiro que é bom não te dão, dinheiro que é bom nunca dão Esquece esse teu miúdo que só te chamo de boa Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar Eu vou te fazer madame Eu vou te fazer, 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 madame Você que me receberá teu amor Oh, não, não Você que me receberá teu amor Não, que me receberá teu amor Oh, não Eu vou te fazer, madame Madame, ei Eu vou te fazer, madame 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 Eu vou te fazer, madame